Eu quero cuidar da criança, mas eu não quero me apegar a criança e quebrar a cara depois. Sai na contramão, filho da puta! Cara, que isso? É isso os conselhos que você ia dar pra criança? Não, velho. Cara, você é meu filho e olha a criação que você tem. Você não se acha um menino tão educadinho, bonitinho? Às vezes. Quando eu não me irrito com você, fazendo merda. Então, mas quem deu essa educação fui eu, velho. É, tô percebendo a educação. Quando eu sou de filho da puta na contramão. Porra, tu dá tiro! Ah, tá aí uma coisa que eu não aprendi com você, né? É, mas também não ensina, né? Como diz aquela música, eu desenvolvo e evoluo com meu pai, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, com meu filho eu não evoluo, isso que é o problema. Como é que é? É. Cala sua boca, você não quer. É. Pra evoluir tem que ter dedicação. Não gagueja, você não gagueja. Cala sua boca, porra, cala sua boca. Você quer apontar na uma criança. Beleza!